Festa e Eventos TV é um oferecimento de Grupo Morena RH, controle de acesso, portaria, recepção, jardinagem e limpeza para sua empresa. Pela primeira vez aconteceu em nosso estado o Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, realizado pela ATTMS e Abrat, e contou com palestras de grande importância para o tema. Participe conosco! O CONAT, maior congresso trabalhista do Brasil, foi realizado aqui na capital de Mato Grosso do Sul, por meio da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, Abrat, e da co-realização da ATTMS. O evento completou sua 37ª edição com muito sucesso. O Mato Grosso do Sul, o Campo Grande, já merecia receber um evento desse nível. Estou achando muito produtivo e estou achando uma mobilização muito grande dos advogados nesse sentido. Chegando a reunir até mil profissionais vindos de todas as partes do Brasil, nos centros de convenções Rubens e o Camilo, o CONAT acontece uma vez por ano para tratar temas empolgantes e controversos do direito material e processual do trabalho. Fundamental, importantíssimo, é o momento, né, esse Congresso Nacional dos Advogados Trabalhistas, é o momento que nós temos de debater temas importantíssimos para a sociedade, para a advocacia trabalhista e, notadamente, um momento de confraternização, de integração. E, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, fico muito feliz e muito honrado de poder, mais uma vez, participar de um CONAT e estar aqui trazendo a voz da UAB e trazendo, novamente, a reiteração de que a Ordem dos Advogados é uma histórica parceira da Abrat. E nós estaremos sempre juntos em todos os eventos que envolvam advogados trabalhistas. Durante a solenidade de abertura, o Patrono Nacional, Dr. João Pedro Ferraz dos Passos, recebeu uma emocionante homenagem por realizar um trabalho admirável como advogado. Com palestrantes nacionais e internacionais, a programação durante os dias do Congresso foi intensa e abordou diversos assuntos relativos ao mundo trabalhista, através de painéis, conferências e sessões especiais. Primeiro, importância para o Brasil, porque se eu fortaleço a advocacia trabalhista, eu fortaleço o profissional que é encarregado de um conflito histórico, o conflito capital-trabalho, em que os direitos são criados exatamente para proteger esses trabalhadores que são vítimas, historicamente, de exploração. É um direito de equilíbrio, é um direito de resistência. Então, quando se fortalece esse profissional, fortalece o trabalhador, fortalece o Brasil. Ainda mais agora, em tempos de crise, em que a advocacia precisa também mostrar o seu apoio ao lado mais fraco de todas as crises, que é o pobre e o trabalhador. Além da programação cultural, que contou com diversos estandes e participação do músico Marcelo Loureiro. Depois de muito esforço e dedicação, a edição em Mato Grosso do Sul conseguiu atingir seu objetivo. Queremos agradecer todos os presentes e demonstrar a nossa extrema alegria com o sucesso do evento. Após um ano de intenso trabalho, agradecer a todos que nos acompanharam. A realização desse evento com a ANAT 2015 foi um sucesso. Agradecer a todos os palestrantes, a todos os acadêmicos, a todos os advogados, a comunidade jurídica em geral, pela participação no evento, que com certeza é um marco para a Associação dos Advogados Trabalhistas Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Se espero também no canal 28 da ANAT, diariamente. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho